É isso ai pessoal, finalzinho do dia 17 horas e 40 minutos Hoje é sexta-feira, dia 10 de março de 2023 BR-230 Município de São João da Varjota E é isso ai, como vocês estão acompanhando nos vídeos Só não bate de volta ai, graças a Deus Tamo ai Não bate de volta ai, graças a Deus Não bate de volta ai, graças a Deus Agora nós estamos vazios, estamos sentindo picos Descarreguei ontem e estava em Floriano fazendo serviço E aproveitando para fazer vídeo, vamos botar vídeo para vocês Beleza? Vamos deixar os vídeos programados sempre às 18 horas É o horário que você chega às 17 horas, larga do trabalho Para tomar banho Quando você sentar para jantar, nosso vídeo já está lá Já vai jantar, já vai assistir a viajada A gente direto, eu sempre, eu sempre leio todos os comentários O comentário que a gente mais vê é de pessoas que não é do transporte Mas gostam de assistir os vídeos de transporte, de carreira, de viagem Muitos, o sonho era ser caminhoneiro e por consequência da vida, do destino Da falta de oportunidade, acabou seguindo outra profissão Mas o amor pela estrada ficou, né? Consegue amenizar Essa frustração de não ter ido para a estrada Vai assistindo os vídeos e vai viajando Mas eu sei que quem tem a vontade, desejo, mesmo no outro profissão Mesmo ganhando bem no outro profissão, mas Mas a vontade de ir para a estrada Hoje tem sete anos que eu comprei esse caminhão Tem mais três anos que eu trabalhei de empregado Dez anos É o tempo que for, viu? Tem dez anos que eu saí do trecho, das obras, né? Acredito eu Não sou melhor do que ninguém, mas Mas eu sei da minha capacidade, né? Provavelmente se eu estivesse no trecho hoje, nas obras ainda Dez anos depois, eu acredito que eu seria encarregado de obra Porque minha última obra, eu já tomava conta de uma equipe Quando você é classificado em algumas obras Você vira mestre, né? É menos que encarregado Ou a gente chama popular cachimbo Por que cachimbo? Porque o peão faz a cagada e você leva o fundo A bronca vem para o cachimbo, vem para o responsável da equipe É por isso que botaram esse apelido Eu só penso que foi, né? Eu não sei, mas acredito que seja Ah, fulano é o cachimbo Cachimbo é o fumo E fumo na parada, na gíria dos peão é a bronca, minha amiga É quando vem problema, aí que sobra para o caaba Que é o responsável Então, em última obra, eu já era caiximbo Tomava conta de uma equipe, projeto, tudo E graças a Deus, o período eu deu tudo certo Todo o serviço saiu conforme o encarregado passava Eu sou encanador industrial na carteira É industrial, é PVC, é industrial, é tubulação Não passa gás, combustível, água, tubulação, que liga, aço E a gente fazia o acoplamento Acoplava ali a tubulação, dava o acabamento Tudo nos conforme Para o soldador vir fazer a solda e fazer o serviço Não pode ficar nada por dentro de rebarro Nada, bem lisinho por dentro Bem com bem é fácil depois que você está no ramo Mas antes é bem complicado A medida, a gente trabalha com milímetro Você tirar um milímetro de uma peça Com perfeição, no esquadro, um milímetro Dois milímetros É bacana Você está no meio, você aprende e é bom demais E aí Se eu tivesse continuado Com certeza Não tinha faltado obra e serviço para mim não Mas provavelmente eu seria uma pessoa Que não teria realizado meu sonho Que era ser caminhoneiro Então eu larguei o trecho Larguei tudo e fui trabalhar de caminhão A princípio a gente ia comprar uma carreta Tudo pelo banco Comprar o conjunto Pelo banco E resolvi Era ele e minha mãe na época Resolvi primeiro trabalho de empregado Vamos trabalhar Vamos aprender Primeiro E aí aprendi Trabalhei um ano com o patrão Trabalhei dois com o outro E surgiu essa oportunidade desse caminhão O projeto era no banco Financiar um caminhão E tudo Mas apareceu esse caminhão aqui Eu já tinha até iniciado um processo De financiamento Tudo Tinha desistido Depois Não acontece a história aí já E aí Apareceu esse e eu peguei Ou seja Trabalhei três anos de motorista Para os outros E sete anos que eu sou autônomo Trabalho para mim Então eu não me arrependo Dessa profissão O pessoal fala Caminhoneiro tem que estar muito tempo longe de casa Quando eu trabalhava no trecho Você passa mais tempo longe de casa Porque você não pode vir todo dia Só vem três Três vezes Aí o bichão aí Você tem três em toco Frontal Tem esse caminhão no chão ali Rebaixada Chama Baus em dois eixos A esquerda aqui é São João da Varjota E aí E hoje estamos aqui Na profissão Satisfeito Satisfeito Quando eu comecei Peguei dificuldade Ainda pensei em desistir Mas Muita força De muita gente Até aqui do Youtube Nos comentários Eu não desisti Deus abençoe As coisas doem Graças a Deus Tudo está bem melhor hoje Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tirando as peças que eu já tinha comprado, hoje eu gastei R$ 950 aqui. Mas cada pecinha, pessoal, que você bota no caminhão, é prazeroso. E coloca quatro pneus novos, que eu coloquei agora, antes de trabalhar, já paguei duas prestações, a segunda semana que eu tô trabalhando é essa. Coloquei quatro pneus zero, já tinha colocado dois zero na tração. Toda coisinha que você bota no seu caminhão, você fica satisfeito. Quem acompanhou aí o começo do ano, coloquei o kit de painel aqui, ó, tudo novinho. Coloquei o para-lama, coloquei o lameirozinho, lanterna de led. Esse meu caminhão já tá faltando pintura. Mas logo, logo em breve nós vamos trabalhar, nós vamos fazer. Mas tá tudo bem. Eu só tenho um motivo pra agradecer a Deus, agradecer a minha família, agradecer a vocês que acompanham, dar força. Vamos aí, tô dando pressão. Eu projeto pro C13, pessoal, é em janeiro. Em janeiro eu tenho que procurar a pintura dele. Se eu for fazer aqui por perto, eu vou ter que parar ele pra fazer. Mas se eu for fazer em tabuleiro, eu não sei ainda. Quando eu começar a puxar os containers, eu já deixo o capu. E eles falam que a parte mais trabalhosa do C13 é o capu. Ele sai completo aqui. O capu, o para-choque, um todo. Então a primeira coisa que nós deixamos lá. Aí eles já emprestam o capu pra gente ficar andando. Trabalhando com outro capu que eles têm lá de reserva. E quando acabar a safra do container, eu já vim direto pra cá. É, pra lá, né? Já ir direto pra lá, deixar o caminhão. Eu vou ver direitinho. Porque aí também eu posso deixar o... Terminou a safra, eu posso ir pra casa, deixar a carreta, né? Deixar a carreta em casa. E... Deixar a carreta em casa. Pra mim ir mexendo nela, né? Levo o cavalinho pra fazer lá e eu fico fazendo a carreta em casa. É, economista. Passar pintura, né? Vagarinho, vou mexer. Tô achando que até da carreta quem vai fazer é o meio. Comprar um compressorzinho bacana. O preço que eu vou gastar pra fazer, pra pagar, eu compro as ferramentas, né? Eu sou meio maligno. E aí eu vou... Comprar um compressor, uma pistola boa. Carreta, não tem muito segredo. Pega umas aulinhas de pintura ali, boa. Né? Pra carreta, pintou de vermelho ali. Procurar fazer o melhor possível. Mas não tem... Eu não tenho um frescuro assim que tá... Ah, não vou um profissional que fez. É. Pintou, ficou bem vermelhinha. Deu a corzinha certa que eu quero. Pronto. Eu sou meio maligno. Meu Corolla, ele vem com a... Ele vem sem buzinagem. Não tava buzinando. Nem tava atendendo os controles da direção. Corrola, que eu sou... Aí eu fui pro YouTube, né? Tava parado. Então, eu fui pro YouTube, pesquisei. Aí falou. Era a cinta do Arbergo. Aí pesquisando e tal. Aí a cinta do Arbergo original. Direto da... Da Toyota. Eu vi lá. Chegava a mil reais. A cinta do Arbergo. E a mão de obra. Agendada, não sei o que. Trezentos e cinquenta. Ou seja, mil trezentos e cinquenta. Sou curioso. Aí eu fui assistir. Aí achei no Mercado Livre. Uma paralela. Bem baratinha. Olha. Mil reais a original. Aí achei um... Ah, mas a paralela é fraca. Não sei o que. Se ela aguentar muito. É dois anos. Tá certo. Se ela aguentar um ano. Dois. Eu fiz as contas, né? Sabe quanto eu paguei? Cinquenta e cinco reais. A paralela. Mil reais a original. Se ela durar um ano. Se ela durar um ano. Faça as contas aí. Todo ano eu mesmo troco. Eu vi que é bem fácil trocar. Não sei. Se ela durar um ano. Pra mim atingir o valor da original. Vai levar quantos anos? Eu vou chutar aqui por baixo. Porque se fosse cinquenta redondo. Dava... Faça a conta. Mas não é cinquenta. É cinquenta e cinco. Eu vou chutar aqui... Quinze anos. Dezesseis anos, né? Dezesseis anos nada. Pera aí. Dez vai dar quinze e cinquenta. Vinte vai dar... Mil e cem. Pronto. Vamos botar as vinte. Dá vinte anos. Eu não posso ir. A original não durou vinte anos. O Corolla meu não tem vinte anos ainda. Que não é original. Então... Ou seja. Cinquenta e cinco. Então a peça eu mesmo troquei. Saiu com cinquenta e cinco reais. Dezesseis. Eu sou maligno. O outro carro meu. O Polo. Eu comprei também a bomba. É. A bomba de óleo. Aí pra trocar era quatrocentos reais. Pra trocar. Porque eu tive que tirar a correia. Não sei o que. Tá bom. Comprei. Eu mesmo troquei em casa. Com o original. Eu sou bem maligno. O que dá pra fazer? Então a carreira. Eu acredito que eu em casa. Já tenho umas quatro tampas de um lado. Vou comprar agora as quatro. O outro. E a tampa traseira. É. A princípio eu vou fazer primeiro só a gradinha em baixo. Não pretendo botar graneleiro. Vai se sobrar dinheiro eu reformo o graneleiro. A parte de cima. Pra ficar novinho e guardar. Pra não se acabar. E fazer o assoalho. Aí pronto. Acaba a preocupação. Esse é meus projetos. Né? Daqui pra lá. Deus pode. Não. O projeto meu é melhor. Que ele é assim. Ele não vai reformar não. Toma esse caminhão. Você vai trocar nisso aqui. Pronto. Então Deus preparar. Mas troca. Mas meu projeto. Hoje. Meu projeto é. Fazer a reforma. Hoje cara. No 113 hoje. Esse meu tá arrumado. Ele é feito de pintura. Mas de mecânica. Meu caminhão é arrumado. De mecânica e de pneu. Ele é arrumado. De revisão. Né? De empuxamento. Meu caminhão é arrumado. Ele só falta uma pintura. Pra ganhar valor. Né? Pra agregar valor. Mesmo reformando ele. Pra trocar. Né? Eu ainda saio ganhando. Porque se eu gastar 10 mil. Pra reforma. Eu aumento 30 mil nele. De prensa. Hoje. Pesquisa no mercado aí. Um 113. 95. Trucado. É 120. 130 mil. Só o cavalinho. 150 mil tem. Né? Aí que é o top line. Trucado. Touquinho você acha de 100. De 90. De 80. Touco. Hoje o meu caminhão. Do jeito que tá aqui. Eu acho 100 mil nele. Do jeito que ele tá aqui. O cavalinho. Então se eu gastar 10. E ele valer 130. Então eu não perdi nada. Eu agreguei valor. Tem gente que fala. Não compensa falar. Um caminhão velho. Que ele vai ser velho. Ele vai ser velho. Mas um caminhão velho. Arrumado. Tem preço. Um caminhão velho. Com procedência. Também tem preço. Tem gente que fala. Quanto é que custa um caminhão. Um 113 do ano do teu. Meu amigo. Não tem. A tabela FIP. Ela mostra. Um valor fixo. Né? Mas você não vai pagar. O valor da tabela FIP. Um 113. Só o bagaço. E também. O cara que tem um 113. Arrumado. Meu amigo. Naquele modelo. Não dá pelo preço da tabela FIP. Então você vai pagar caro. Então a tabela FIP. É só uma base. Não vale. O meu cavalinho hoje. Esse aqui. O meu 103 hoje. Hoje. Pesquisa aí. Tabela FIP. Scania 103. 6 por 2. 95. É 115 mil na tabela FIP hoje. Certo? Agora o meu caminhão. Eu garanto a vocês. Meu caminhão. Você sabe. É arrumado. Ele é feito de pintura. Mas ele é arrumado. O pessoal falou no mesmo lugar. O mesmo vídeo. Não existe pessoal. O mesmo vídeo. É o mesmo lugar. Mas. Esse caminhão estava aqui. Quer ver o que eu filmei? Não. Esse caminhão. Essas duas carreiras. Estavam aqui. Não. Então o lugar é o mesmo. Mas a paisagem já mudou. Olha o 103 aí. Toquinho. Engaladinho abaixo. Engaladinho. Carregado. Vai simbora. Então nunca é igual. Só o lugar. Agora vamos lá. O assunto de hoje. Foi o mesmo. Que eu gravei aqui na série. Não foi? Então. Todo vídeo gera conteúdo diferente. Beleza? Outra coisa. O pessoal pergunta. Legal. Compensa comprar caminhão mais velho? Pai. Se você não tem dinheiro de comprar um novo. Aí a pergunta. Não tem nem como você fazer. Não tem nem sentido. Porque se você falar pra mim. Que tem dinheiro de comprar um novo. E quer comprar um caminhão velho. Eu vou dizer a você que não compensa. Você tem dinheiro de comprar um novo. Agora se você tem dinheiro de comprar um caminhãozinho velho. Arrumadinho. Compensa. Olha. Nessa puxada que eu estou aqui. É melhor eu comprar outro caminhão. Velhinho. Pra trabalhar aqui. Do que eu pegar o meu e trocar. Por quê? Se eu trocar o meu agora. O novo vai fazer. Vai carregar o mesmo frete. O mesmo. Que o C2C está carregando. E se eu comprar outro caminhãozinho velho. Mais arrumado. Ou seja. Vai ser dois fretos. Os dois caminhãozinhos velhos. Se vender. Não compra um novo. Mas os dois caminhãozinhos velhos. Ganha mais do que o novo. Porque ele leva dois fretos diferentes. Então tem vários. Ah mas você vai comprar um dois caminhão velho. Não é pra rodar não. Não pretendo rodar pra longe não. Eu tenho um serviço aqui. E o caminhãozinho velho. Mais melhor do que o novo. Por quê? Vocês viram o vídeo anterior. Onde eu estava lá no mato. Lá teve lugar que as árvores pegavam na cabine. Caminhãozinho velho. Você tem que ter cuidado. Mas você não fica com tanta dó. Agora imagine. Eu no mato daquele. Com um scannerzão desse aqui. Os mato pegando na pintura dele. Riscando. Aí ele já dá prejuízo né. Vai mandar pintar um scanner novo. Com essa tinta especial. Pra não perder o valor. Nem dá diferença. Então é isso aí pessoal. Obrigado aí mais uma vez. Se você ficou até aqui no final. É porque você gosta do nosso conteúdo né. Então eu peço assim. Quem puder. Quem puder. Tiver em condição de participar da nossa ação. Do drone. Na qual eu vou estar sorteando o meu drone. Pra poder eu fazer a aquisição do novo drone. A nossa ação no objetivo não é ganhar dinheiro. O meu drone custou 5 mil e 200 reais. Não é 500 reais não. É 5 mil e 200 reais. Se eu vender todos os bilhetes. Eu vou fazer 5 mil reais. Ou seja. Já perdi 200. Mas eu já usei o drone. No seguinte dia. Que ele vale mais do que eu paguei. Mas eu vou dar um exemplo. Aí. O envio é por minha conta. Pra qualquer lugar do Brasil. Eu vou enviar o drone. Pelo escorreio. Na região varia. De 50 a 100. Até 200 reais. Tem lugar. Tem região mais longe. E é por minha conta. O novo drone. Vai fazer. Tem mais tecnologia. Vai ajudar a gente a fazer mais vídeo. O novo drone. Consegue acompanhar o 113. E precisar eu pilotar. Beleza. Então quem tiver interesse. De participar. De ter novas imagens. Com o drone. O link. Tá na descrição do vídeo. E no primeiro comentário. Embaixo. Beleza. Se você comprar um bilhete. Custa 6,99. Se você comprar 4 bilhetes. 20 reais. É a 5 reais o bilhete. Certo. O novo drone. Vai me custar 10 mil. É com 4 mil e pouco. Que vai sobrar desse. Quando eu fazer o envio. Pagar o frete e tudo. Eu vou dar. Eu vou ficar pagando as prestações. No caso. Eu já comprei o novo drone. Completo. Com 4 baterias. Então eu comprei a prestação. É todo o dinheiro da Riva. Que eu já peguei. Eu já fui abatendo na prestação. Já adiantei. Muita prestação. Compro o cartão. E posso adiantar a prestação. E o restante. Os outros 5 mil e pouco. Que eu vou ficar pagando. No meu serviço. No meu trabalho. Beleza. Valeu. Conto com a participação de vocês. Já está escurecendo. E a GoPro. Não é muito boa. Para filmar a noite. E muito obrigado. Pela companhia. Pelo apoio. Se você não puder comprar. O bilhete. A nossa ação. Compartilha. Para alguém comprar. Para nós sortear. E entregar logo. Esse drone. Logo logo. Chega o novo. Para trazer. Melhores e mais. Para vocês. Quando eu pagar. O novo drone. Eu não vou mais fazer a ação. E. Vou comprar uma câmera também. Mas. É o meu dinheiro. Vou comprar. Uma câmera. A GoPro. A 11. Que eu estou muito atrasado. Essa GoPro minha. É a número 5. Já estamos na 11. E a qualidade de imagem. É melhor. Beleza. Valeu.